O ITV 2ª edição, oferecimento, Hospital de Olhos Bucar, promovendo saúde ocular com qualidade, humanidade e responsabilidade social. O nível do rio Poti começa a estabilizar em Teresina, o rio já alcançou 11 metros, mas continua acima da cota de inundação e várias famílias são atingidas. Enterrado hoje o corpo da Dona Graça, uma das vítimas da enxurrada que devastou a região do parque rodoviário. Apesar das inundações, as áreas ribeirinhas viram ponto turístico na capital. Em picos, a água da chuva entra pela tubulação do ar-condicionado e causa problemas no hospital. Agora no Piauí TV 2. Boa noite. Durante todo o dia, centenas de famílias foram monitoradas na capital. Algumas foram retiradas das margens do rio Poti e outras resistem em ficar. Na Estrada da Alegria, por exemplo, algumas famílias só saem ou chegam em casa de barco. Quem arriscou seguir pela Estrada da Alegria a pé ficou com a água próxima ao pescoço. O rio Poti invadiu a pista ontem à noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.